Olá pessoal, eu sou Lauren Andrade, geriatra. E eu sou Angela Henrique, enfermeira. E hoje nós viemos gravar mais um vídeo da série Sexo é para Todos. No vídeo de hoje nós vamos falar sobre disfunção erétil. Mas antes de falar da disfunção propriamente dita, eu gostaria de explicar para vocês como e por que ocorre a ereção peniana. Então para que a ereção ocorra, vários fatores do organismo do homem tem que estar funcionando bem. Fatores psicológicos, os fatores hormonais, em especial a testosterona, os nervos e os vasos. Porque no final das contas, os nervos estimulados é que vão proporcionar a dilatação dos vasos do pênis para que o sangue consiga penetrar nesses vasos, preencher esses vasos e como consequência final levar a ereção peniana. E o que é a disfunção erétil? A disfunção erétil é a dificuldade que o indivíduo tem de iniciar uma ereção ou de permanecer com essa ereção durante toda a relação sexual. Então muita gente acha que a disfunção erétil é normal do envelhecimento, o que não é verdade. É, algumas alterações podem acontecer com o envelhecimento. Então, por exemplo, o indivíduo idoso, em geral, ele vai precisar de mais estímulo para atingir uma ereção quando comparado ao indivíduo jovem. E no indivíduo idoso, o estímulo local, o estímulo tátil, ele vai ganhar uma importância maior do que o estímulo visual e auditivo, que muitas vezes nos jovens já é suficiente. Então essas alterações de fato podem acontecer. O que causa a disfunção erétil? Doenças psicológicas, doenças cardíacas, efeitos colaterais de remédio, alterações hormonais. É, isso aí. E as doenças cardíacas e as doenças vasculares são uma importante causa da disfunção erétil. Porque do mesmo jeito que elas vão causar lesões nos vasos, nas artérias do corpo, como nas artérias do coração, elas também podem causar doenças, entupimentos nas artérias do pênis e dificultar a passagem do sangue e consequentemente dificultar a ereção. Bom, então era isso que nós gostaríamos de falar hoje com vocês. No próximo vídeo a gente vai falar sobre o tratamento da disfunção erétil. Vocês não podem perder. Tchau, tchau e até o próximo vídeo.